Olá você que é fã do canal Monarquia Livre fizemos uma nova reformulação do nosso blog agora você pode assistir vários vídeos do canal Monarquia Livre de forma muito simples passando o mouse na figura, clicando e a janela abrindo simplesmente facilita a vida de quem está acessando o nosso blog pelo desktop e também nós já deixamos uma versão para celular você que gosta do canal Monarquia Livre e que acessa pelo celular agora você vai ter uma nova versão para assistir os melhores vídeos do canal acessa aí canalmonarquialivre.blogspot.com experimente com certeza você vai gostar e recomendar